Bom dia gente, hoje é dia 13 de fevereiro de 2022, a gente deve estar muito estranho esse vídeo, meu Deus, dia de aula, eu particularmente sempre quis gravar esse vídeo desde que eu estava entrando no sexto ano, e finalmente eu estou gravando o vídeo para vocês, e quem são vocês? Não sei, porque quem pode ver esse vídeo? Três pessoas, ou sei lá, mil pessoas. Mas é isso gente, eu não vou gravar me arrumando, mentira eu vou, eu vou tentar pelo menos, mas agora eu sou péssima, eu acabei de ir sem querer, agora são 5 e 1, e eu vou começar a me arrumar, meu uniforme, ele está todo aqui separado, dá pra ver? Não dá pra ver gente, eu sei que não dá pra ver. Agora, eu vou tomar banho, e isso já é uma grande mudança da minha rotina, não que eu não tome banho, mas é porque eu não estou acostumada a tomar banho às 5 horas da manhã, sabe? Aí já é uma grande coisa, né gente? Eu estou meio, eu estou meio em choque, porque eu estava podendo gravar esse vídeo, uma coisa mais vibes, só que daí eu acabei de descobrir que a minha fita de LED estragou. Eu estou em negação, eu estou em negação, gente, eu estou muito em negação. Gente, eu acho que está de cabeça para baixo, calma aí. Gente, eu não sei, eu tenho que ficar no meio da câmera. Cadê a minha fita? A primeira coisa que eu vou passar é o protetor solar, porque é importante, né gente? Mas eu vou pausar, porque eu não vou conseguir passar aqui. Eu já estou há um ano esfregando isso daqui no meu rosto, esse protetor solar, e não sai, eu já estou ficando atrasada. Agora, eu estou passando o corretivo, eu não vou usar base, vou usar só o corretivo. Daí eu volto. Ai, pega a transição da gata. Eu acho que está um pouquinho branco demais, gente. Não sei, mas agora eu vou continuar. Gente, está muito branco. Eu já estou em negação que ninguém da minha família acordou ainda. Tem alguma coisa errada. Acabei de passar branco aqui, ó, na coisa, no olho, e também iluminador. Será que não vai dar para ver? Agora vai dar, ó. Oi, gente. O que aconteceu é que eu estava gravando minha maquiagem, mas aí eu saí de casa e esqueci de terminar. Mas eu passei rímel e só. E quando eu ver, eu coloquei acessório. E agora a gente está indo, chegando aqui no metrô. Eu vou pegar o ônibus. Que luta, estamos sentindo muito universitário. No primeiro ano. Gente, a gente acabou de chegar. A gente está indo para o teatro agora. Só que eu queria entender a logística. Porque eu nem sei o que significa logística direito. Mas parece que faz sentido. Porque a gente está indo para o teatro, sendo que hoje é o primeiro dia de aula e vai ter prova. Vamos fazer a prova no teatro? Não, eu acho que vai ter uma reunião. Aqui é muito bonito. Eu vou deixar eu parar de gravar, porque tem uma moça ali na frente. Mas depois eu vou mostrar para vocês. Gente, a gente está no teatro. Teve a rir. E daí a Clê vai embora agora. Eu vou deixar a florzinha. Turma. Gente, olha lá o nome da Clé. Ela nem me deu tchau, gente. Ela nem me deu tchau. Ela não me deu... Oi, gente. Eu acabei de sair da prova. E eu estou aqui andando pela escola. Olha o que eu acabei de achar. Se você perguntar, Ah, para onde você está indo? Gente, eu não sei para onde eu estou indo. Na verdade, eu acho que eu sei, mas eu também não sei. Aqui é muito grande. Tipo, muito, muito, muito grande. Eu estou me sentindo... Eu já falei que eu estou me sentindo muito universitária. Pois é. Fazer essa minha garrafinha aqui. Eu estou me sentindo muito... Não sei, gente. Eu vou mostrar para vocês quando eu estiver no refeitório. No caso, no restaurante. Hoje eu fiz três provas. Eu fiz duas provas de matemática. Que no caso, foram uma só. Mas eu fiz em tempos diferentes. Então, gente, olha isso aqui. Pois é. E umas portugueses. Nossa, meu Deus do céu. Gente, hoje é o segundo dia de aula. O primeiro eu não terminei de gravar. Mas vocês podem ver, eu estou aqui na escola. Pois, chegamos. E eu vou mostrar hoje a rotina para vocês. A gente hoje pega de tarde. Daí, a gente chegou cedo. E tem um espaço aqui que a gente quer muito conhecer. E eu vou mostrar para vocês, se a gente puder, né? Daí, a gente vai almoçar. Eita. A gente vai almoçar. Vamos fazer prova de inglês e prova de matemática depois. Gente, o espaço é esse daqui. Isso aqui está trancado. E não tem ninguém aqui para abrir para a gente. Aqui atrás também tem umas bicicletas. A gente pode pegar para andar pelo campus. Só que eu acho que não agora, né? Porque está tudo cheio de negócio. E ele também está trancado. E a gente está muito decepcionada. Vai, Clé, fala. É verdade, gente. Muito decepcionada. Nossa, é muito triste. A gente já está lá em cima. E tem elevador aqui. E eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Essa daqui é uma mesa de ping pong, mas que também usa para fazer a futmesa. E tem... Tem Totó. Tem Totó. Olha que incrível. Está chegando mais uma menina lá. Eu não sei quem é. Está chegando mais a galera agora, gente. Sério, é muito legal. Gente, a gente está indo agora para o negócio de esporte. E aqui é a Vila dos Estudantes. É onde os internos moram. Mas no momento não tem ninguém aqui ainda, porque eles voltaram. Bem Mãe Natureza. É, eles moram bem em uma vibe floresta amazônica. Mas é lindo. É. Tem até um... Como se fala? Um futebol. A gente chegou. Gente, olha o tamanho desse campo de futebol. Gente, é sério. É, eu vou muito legal. Aqui tem um campo de futebol. E ali tem uma quadra que eu acho que é de vôlei de praia. Alguma coisa assim. Aqui, olha. Esse aqui tem voz de funcionário ali. Acho que a gente não pode estar aqui não, hein. Hum. Vamos continuar andando, porque... Gente, a gente chegou na piscina. Meu Deus, que lindo. Calma. Caramba, vamos ali, ó. Gente, a piscina é muito... Não. Não é tão bem. Mas é bonita. Cara, é semiolímpica. E ali, uma coisa que eu não gostei, eu gostaria de fazer uma reclamação, é porque bem ali em cima tem uma bandeira do Fluminense. Ah, pô. Eu não entendi o contexto, tá? Eu não entendi o contexto. E lá as montanhas. Olha que coisa bonita. Fofo. Gente, lá também tem a pista de skate. Mas eu não vou conseguir mostrar. Ah, não. Bem pequenininho. Não, deve ser maior do outro lado. Essa arquibancada aqui, ainda bem que é da coberta também. Ah, o... E aqui é o negócio de basquete. Aqui tem um quadro de basquete. Eu quero ver. Ah lá, quadro de badminton. Lá tem um quadro de tênis e de badminton. E ali na frente é o ginásio. Eu acho que é o ginásio. Ah lá, futebol. Tem mesa de futebol. Gente, vocês não vão estar conseguindo ver nada, mas... Eu não vou jogar nada, fute mesa. É, fute mesa. O ginásio... E tá escrito proibido, gente. Tá escrito proibido. Proibido algumas coisas. Não a gente. Olha, eu quero mostrar muito pra vocês. Aqui é o ginásio, eu acho. A academia... Eu me ajudo muito nessa academia, gente. De verdade. Calma. Dá, dá pra ver. Olha, gente. Acho que não dá pra ver muita coisa, né? Porque... Tem gente? Eu não... Eita, tem gente. Olha, gente. Dá pra ter uma noção de como que é. Olha, gente. Ah, proibido animais. Não, não. A gente não faz. Olha como é grande. Mas acho que é melhor a gente ir agora. Porque a gente... Também, também, também. Deixa eu ver. Isso aqui é muito lindo. O cara tá... Eu vou me embora. Aqui. Tá subindo. A gente não tem autorização pra estar aqui. A gente não tem autorização pra estar aqui. Olha. Aqui em cima é alguma coisa. Calma, gente. Que eu tô caindo aqui. Eu não tô gravando nada legal. Aqui o quê? Aqui é uma sala de exercício, né? De ginástica, eu acho. Né? Meu Deus. Parece que é tipo pilates. É, alguma coisa do tipo. E aqui... Toca do Paguá. Deve ser a lanchonete. É a lanchonete. É a toca do... Paguá. Ah, claro, né? Aqui é a jacarepaguá. E eu quase caí agora. Aqui que deve ser o torneio das casas. E é isso, gente. Só uma parte. Gente, olha aquele negócio lá em cima. Tão vendo? Parece muito aquele de... Parece muito aquele do filme quando fica placar, assim, de eu perdendo. Ainda tem a luzinha. Nossa, muito legal. Não pode? Tudo bem, vocês? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente entrou na academia, gente. A gente entrou na academia. E olha aqui, é bem grande. Eu não sei usar nenhum aparelho de academia. Mas eu vou aprender. Eu acho. Olha, gente. Tem espelho por tudo que é lugar. Eu vou me sentir muito maromba. Muito maromba. Fofo. Gente, é o seguinte. A gente tem pouco tempo pra chegar no refeitório pra gente... Ah, não. Já chegamos. Chegamos já. Esquece, esquece. A gente chegou no restaurante. Eu vou mostrar pra vocês como faz. Então aqui tem as cabocas. Aí eu pego o crachá. Eita, onde passa? Eu também não sei. Nossa. Onde passa mesmo o crachá? Como passa o crachá mesmo? Ah, tá. É aqui. Olha, onde passa aqui? Aí, passou. Eita, gente. Eu quase me perdi. Olha, aqui é bem grande. Muita coisa. Vamos mostrar pra vocês? Oi! Olha o que a gente achou aqui. Olha, gente. Aqui tem as comidas. Não. E eu não sei o que é hoje. Eu vou passar meio rápido assim, porque eu tô com vergonha de ficar gravando, gente. Mas tem bastante coisa. Ah, gente. Mas eu acho que pode gravar, né? E dá pra ver também. Aí é isso. Vai, dá oi. Dá oi. Gente, eu esqueci de mostrar o prato. Eu já comi, né? Mas é... É, é verdade. Mas amanhã... Amanhã não. É, amanhã. A gente não vai almoçar mais hoje. Amanhã eu vou mostrar. Mas tem a colar só. Gente, eu derrubei um garfo lá. Lá dentro tem ar. Eu derrubei um garfo. O que aconteceu? Ela encheu uma garrafinha. Eu fui enxergar a garrafinha, mas eu posso quebrei o negócio e aí tá com a coisa troca molhada. Você abriu os dois botões. Eu abri os dois negocinhos de rodar. Por que você abriu os dois? Qual o seu brinco? Eu tava distraída. Sabe o que é? Eu vi uma pessoa que eu conhecia no grupo. Eita, tem mais gente aqui. Eu vi uma pessoa que eu conhecia no grupo. Aí eu fui ver pessoalmente, né? Só que a pessoa tava cagando pra mim. Vai ser no mais exato. Oi, gente. Que isso? Tem... Ah, tá. Eu ia falar quem tá. Gente, literalmente. Tem iPad na escola. Clé, dá oi. Gente, dá oi que eu acabei de conhecer. Tô gravando o vlog. Olha, tem mais gente chegando. Eita, que esse negócio faz barulho. Aí a gente pode girar. Gente, é sério. Muito bom, muito bom. Muita preguiça. Gente, a gente acabou de fazer a prova de matemática. Agora a gente vai fazer... Muito... Ah, não. Tava fácil. Só chutei mais cinco questões. Aí eu vou mostrar pra vocês agora a biblioteca. Porque eu já mostrei uma parte... Não, na verdade eu não mostrei não. Vocês vão ver. Gente, ali tem negócio que o pessoal vê filme, série e tudo mais. Aí aqui o pessoal conversa, joga xadrez. Tem mais algumas coisas, né? Aí aqui, como vocês estão vendo, é a biblioteca. Espero que vocês estejam me ouvindo. Aqui tem jogos. Eu acho que tem, né? E aqui... Calma aí, gente. Eu tô escrevendo. Eu tô nervosa. Calma. Bom, essa aqui são as prateleiras. E tem livros. Aqui nessa biblioteca tem mais de 63 mil livros. Então, tipo assim, é muita coisa. Muita coisa. Sério. E tem a parte de cima também. Que, na minha opinião, ser sincera, é a parte mais interessante. Então agora eu vou ir lá pra mostrar pra vocês. E olha como é todo organizadinho. Me lembrou muito de... De um livro que eu tava lendo. Do Machado de Assis. Que ele falava. Que... Ah, eu não vou falar também, não. Se vocês quiserem, é só vocês lerem. Olha, gente. Estão vendo aquela parte ali? Aquela parte ali tem as poltronas e os iPads. Aí a gente fica lá. Ai, achei uma menina ali que eu tinha visto ontem. Olha, gente, a escada. Eu tô filmando a escada. Olha que parte bonita. É linda, né? Ai, calma. Eu tô sem fôlego. Olha. Essa parte aqui é, sem dúvidas, uma das mais bonitas. Aqui são... Aqui são jogos? Gente. Oi, gente. Isso daqui são jogos? Não. São sim. São jogos? Aqui. Eu tô falando sério. Isso daqui tudo, gente, são jogos. Eu acabei de descobrir. Muito bom. É sério. Não é não, cara. É filme. É filme não. É filme. Ai, gente. Para de rir, poxa. Ah, pra mim são jogos. E aqui tem a parte que tem... Ai, tô sem fôlego. É a parte que tem... Os computadores. E essa parte aqui, vocês vão ver com certeza. No meu Instagram, foto aqui. Porque parece... Não parece que é uma escola, gente. Não parece. Pra que pena. Gente, na biblioteca tem elevador. Na escola de vocês tem um elevador? Ou pelo menos tem uma biblioteca? Então, era pra toda a escola ter uma biblioteca. Na minha tia, mas era meio pequena. Na minha era minúscula. Tá vendo o governo? Faça uma biblioteca aí. Por que não abre? Vai dar meia hora de vídeo só aqui. Gente, era aqui mesmo? Era, né? Oi, gente. A gente ainda tá aqui. Acho que agora a gente tá fazendo um dever, né? Dever não. Não sei. Isso daqui é tipo um... Um questionário. Um questionário. Pra eles... Pra eles conhecerem melhor a gente pro projeto de vida. Só que tem mais coisas aqui. Que a gente não... Não precisava responder. É meu. Mas, enfim. Depois eu vou mostrar o resto pra vocês. Gente, esse é o leve. Aqui tem esses puffs pra você ficar. E também tem umas coisas... Tem aqui algumas coisas. E não é nada demais. Mas não pode usar hoje. Oi, gente. A gente tá indo embora agora. E... Olha que bonito. E é isso, gente. E dá tchau de novo, porque eu não tava gravando. Tchau. 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 Até amanhã. Ou depois. Tchau. Tchau. Tchau.